O Instituto Federal de Matão está oferecendo o curso Assistente de Vendas para aqueles profissionais que desejam se atualizar, outros que podem estar se aprofundando e até mesmo para quem deseja entrar na área. Quem tem mais informações é a Jaqueline Santos, que está aqui com a gente. Ela é assistente administrativa e tem todas as informações sobre como você pode fazer para cursar. Jaqueline, fala um pouquinho antes de mais nada o que o Instituto está oferecendo através deste curso de Assistente de Vendas. Bom, este curso de Assistente de Vendas tem o objetivo de trazer uma atualização para as pessoas que já trabalham na área e também aquelas que muitas vezes trabalham na área, mas agora estão fora do mercado, querem aproveitar para estudar, para se capacitar, então este é o momento para isso. E também aquelas que ainda não conhecem, mas têm o desejo de conhecer, de trabalhar na área, que é uma área bem extensa, então o curso tem este objetivo bem grande aí. E quantas vagas são? Qual é o horário que ele acontece? São 40 vagas. O curso vai acontecer às segundas e quartas-feiras, das 18h30 até as 22h. Então quem trabalha durante o dia dá para cursar à noite? Dá sim. E os interessados, como que eles devem proceder para fazer as inscrições? As inscrições serão por ordem de chegada lá no PAT. A pessoa deve levar cópia do RG e do CPF, cópia do comprovante de endereço e cópia do histórico circular. Lembrando que as inscrições são para as pessoas maiores de 16 anos, ou seja, quem tem 16 anos ou mais, e para aquelas também que têm o ensino fundamental completo. Então para a gente reforçar, fica no PAT aqui de Matão. Quais são os documentos? Os documentos são cópia do RG e do CPF, cópia do comprovante de endereço e a cópia do histórico escolar. Ok. Algum telefone para informação ou e-mail? Temos o telefone aqui do IFSP, é 16 35060711. E o e-mail que a gente está divulgando é o adm.mto.ifsp.edu.br. Tá ok. Muito obrigado pelas suas informações, Jaqueline. Então você é interessado aí, pode procurar o PAT de Matão, ou também através desse telefone que está aparecendo no seu vídeo e deste e-mail. Voltamos aos estúdios. Obrigado. Obrigado. Obrigado.